Yo, o que é pessoal? Hoje estamos reagindo a este artista chamado Alex Terrible, foi uma recomendação de Sara Wilson, que é um dos nossos membros confiáveis aqui no canal, se você quiser se tornar um membro, clique em joinha e se você não se inscreve ainda, clique em subscribe e like esse vídeo, ok, então vocês sabem que eu amo guitarristas e isso parece que ele é um guitarrista e essa é a cover Metallica Master of Puppets Russian hate project, eu não sei o que é isso, mas não parece bom, não hate, um de qualquer forma, vamos assistir antes de conversarmos sobre isso, ok, vamos oh eu realmente pensava que era apenas uma pessoa, Alex Terrible, mas aparentemente é uma banda ou algo eu não sei, galera, é a primeira vez que eu estou assistindo, deixe-me saber nos comentários eu acho que Alex é o único que está mostrando a sua face talvez Alex é o único que está mostrando a sua face mano, espera um segundo, oh Sara, você sempre me pega com esses vídeos, vamos, ok, então isso é isso é death metal ou eu não sei, a voz grossa, é simplesmente loucante, eu acredito que você chama isso um yas apenas uma cor que a própria aqui ah eu eu Wow Wait, is this a russiana band? I saw the russian flag on his shoulder I saw the russian flag on his shoulder Just tell my name is that you scream Master, Master No one to wait No one you can see Life or death becoming clearer Baby, I'm only here with no misery Top your breakfast on the mirror This video will see What is all you need And I can't do No, I can't do No, I can't do I have no idea what he's saying Okay, I understand he's saying He's saying obey your master but Other than that What the fuck? What the fuck? Master, Master Just tell my name Cause I just scream Master, Master Wow, this is so different from the original I think that's what makes it so unique, right? That is so cool So cool, thank you so much Sarah for sending me this recommendation You guys know I love metal I haven't done baby metal in a while And Ginger Is it Ginger? Yeah, Ginger Was the first time I saw something as crazy as this And Sarah was also the one who wanted to catch me off guard And she always does Successfully If you guys want to send me a reaction Suggestion, let me know in the comments below Don't forget to like and subscribe And this is a Pretty talented Band They play the instruments Awesomely If that's an adverb Um And yeah Okay guys, I'll see you on the next one Take care now, bye bye